Confia em Israel, o Senhor, é nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer São os deuses pagãos, ouro e prata Todos eles são obras humanas Confia em Israel, o Senhor Tem boca e não podem falar Tem olhos e não podem ver Tem nariz e não podem cheirar Tem ouvidos e não podem ouvir Confia em Israel, o Senhor Tem mãos e não podem pegar Tem pés e não podem andar Como eles serão seus autores Que os fabricam e neles confiam Confia em Israel, o Senhor Confia em Israel